Estamos de volta nesse finalzinho de programa dessa edição das 19 horas, estamos com a imagem do Papa Francisco que neste dia intenso em Washington, ele esteve presente presidindo a missa de canonização do Frei Junípero Serra na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição. A missa já aconteceu e esse é o momento em que ele encerra cumprimentando os cardeais, as pessoas que estão próximas, a equipe, a gente pode até chamar, porque todos eles tiveram participação nessa missa. E essa é a última, vamos dizer, o último compromisso do Papa na tarde de hoje, na noite de hoje. Nós estamos com uma hora a menos nos Estados Unidos, então são 18 horas e quase 20 minutos. Uma missa que começou às 5 e 15 da tarde, acompanhada de fora por mais de 25 mil fiéis. Hoje foi um dia importante para o Papa Francisco, ele que se encontrou com o presidente Obama na Casa Branca. e depois ele passeou pela cidade até encontrar essa população, muita gente, vários fiéis, saudando vários fiéis que esperavam esse encontro e essa missa muito importante na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição. A gente vai encerrando essa edição do Conectado e voltamos às 20 horas. Até já! A gente vai encerrando essa edição do Conectado e voltamos às 20 horas.